Bem-vindos ao Blumenau! Estamos na segunda maior Oktoberfest do mundo. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Quanto custa, as comidas típicas, as danças típicas e, claro, muita cerveja. Quem acompanha o Traveleiros faz tempo sabe que as nossas aventuras geralmente são no meio da natureza. Mas dessa vez a gente quis fazer uma coisa diferente pra vocês. Até porque a Oktoberfest não é só cerveja. Tem muita comida típica, dança típica e várias coisas da cultura alemã. Além de cerveja também. Agora sem enrolação, vamos pra primeira dica Traveleiros de como economizar no Oktoberfest. A primeira dela é você vir a Caráter. Desse jeito você consegue 50% de desconto no ingresso pra entrar. Tem alguns dias e horários ainda que a entrada é gratuita. A gente vai deixar todos os detalhes no nosso blog. O link tá aqui embaixo na descrição, acompanha lá. E outra, é muito mais legal vir a Caráter, curtir a festa. Ah, vocês vão gastar muito dinheiro pra comprar o traje pra pagar meia entrada no ingresso que é 40 reais? Com certeza que muita gente pensou isso, né? Na verdade o que a gente fez? A gente comprou o traje usado num grupo de Facebook e saindo daqui a gente revende esses trajes. O aluguel vai ficar de graça porque a gente comprou e vai revender pelo mesmo preço. A gente tá aqui na fila pra comer, porque aqui no Oktoberfest tem fila pra tudo. Eles até deram um cartãozinho pra você consumir e aí ser um pouco mais rápido. Mas ainda assim tem muita fila. O que é que tem música também? Uma coisa que não é tradicional alemã, porque aqui no Oktober vende dentro de um restaurante americano. Mas que já se tornou super tradicional aqui no Oktober é essa coxa de peru gigante, olha isso. Além de grande, esse pedação de coxa aqui é super saborosa. Ela é caramelizada, com mostarda e barbecue. Vale super a pena, a gente recomenda. O Liebkuchen é uma tradição muito forte na Alemanha. No Oktober de Munique as mulheres andam na festa com a bolacha pendurada no pescoço. É uma tradição muito forte do alemão e nosso aqui da região. Pintar a bolacha, né? No Natal, na Páscoa. Então as famílias se reúnem pra esse momento, né? Pra pintar, confeitar e presentear. Um amigo e do familiar com a bolacha. Aê! A Outtoberfest é tão grande que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, a parte que tem um parquinho com vários brinquedos. Mas assim, é nove reais cada brinquedo. Aí a gente acha que não tá com tanta vontade, né mozi? E aí, vamos beber? Um barril de choubi, é muito pouco pra nós. Dois barris de choubi, é muito pouco pra nós. O que tem bebê de chocolate, gente? Maravilha! O que tem bebê de choubi? Um barril de choubi, é muito bom pra nós. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um barril de choubi, não é perda ninguém. Tem bebê de choubi, né? Música Depois de 16 horas de festa, dá pra falar que a gente curtiu bastante, mas estamos super cansadas. É, a gente tá aqui desde manhã, a gente curtiu a festa de dia, de noite e a gente indica que venha de dia. Se realmente você quer conhecer a cultura alemã, aproveitar com mais tranquilidade, de dia é bem menos cheio e muito mais legal. E se você já veio até aqui, cara, experimente coisas novas, diferentes, comidas, bebidas. A gente fez um tour por várias cervejarias artesanais aqui e a gente indica duas que a gente gostou bastante. É, a gente indica a cerveja de chocolate da marca Remmer, aquela mesma marca de ketchup que a gente descobriu que tinha um estande de cerveja e a de chocolate era maravilhosa. Outra cerveja que a gente indica é a cerveja Viena da Beerland. Essa cerveja foi indicada várias vezes como a melhor do mundo e não é à toa, porque é muito boa mesmo. Você quer saber todos os detalhes, quanto que a gente gastou, tudo, entra no nosso blog, o link tá aqui na descrição. A gente conta tudinho pra você aproveitar o melhor do Oktoberfest gastando pouco. Olha, se você gostou dessa aventura, porque foi uma aventura completamente diferente, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou e se inscreve no canal. Você não precisa de muito pra realizar seus sonhos. Vem viajar com a gente.